Meu passado me liberta. Eu honro e consagro cada experiência que eu vivi porque elas me fazem ser uma pessoa melhor. Eu me abro para novas oportunidades e novas possibilidades. Eu sou capaz de construir uma nova realidade de abundância, de riqueza, porque tenho certeza que sigo o meu propósito de vida. Eu vejo alguns terapeutas comentando comigo. Eu, particularmente, não cheguei a atender com certas terapias que trabalham com previsões, como o tarô, por exemplo, a cartomancia e outras práticas que ajudam a pessoa a se alinhar com o futuro. E todas as vezes que eu penso ou todas as vezes que a gente estuda um pouco mais essa ideia de entender o que vem pela frente, eu percebo que as pessoas buscam um recurso como esse, buscam um trabalho, uma terapia como essa, porque no fundo elas querem ter uma esperança de um futuro melhor. Elas sonham, elas desejam ardentemente que o futuro delas seja melhor. Porém, o que faz o nosso futuro ser melhor, o que faz a gente construir uma realidade de sucesso com relação ao que a gente deseja, é o que a gente está vivendo hoje. É a essência do que a gente está fazendo hoje, nesse momento. Então, muitas vezes as pessoas que querem ter um futuro brilhante, um futuro de sucesso, uma vida bem sucedida, elas não conseguem se desligar de ciclos que já se encerraram, mudar o pensamento, mudar a mentalidade para partir para uma nova realidade. É aquilo que você já sabe e que o que eu vou falar aqui não é novo, provavelmente, para ninguém que está me assistindo. Mas, se você quer saber do seu futuro, basta você observar o seu hoje, o seu agora, o que você veio construindo nos últimos tempos, faz com que você conduza o seu futuro. Então, se hoje você continua mantendo os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, a mesma linha de mentalidade, acreditando nas mesmas coisas, buscando as mesmas coisas, mantendo a rotina igual, tendo o mesmo padrão de vida, você vai construir um futuro exatamente igual ao que você está vivendo hoje. Nada vai ser diferente. E não é porque você vai num profissional que ele vai dizer para você que o seu futuro vai ser melhor. Pode até ser que seja, mas, provavelmente, o que ele captar, o que ele sentir ali no momento do atendimento, vai dizer que o que você está vivendo hoje mostra como vai ser o seu futuro. Da mesma forma, o que você está construindo hoje, a ideia que você tem, as decisões que você está tomando, se elas se modificarem amanhã, você vai começar a construir um futuro diferente também. Então, nesse vídeo, eu resolvi falar sobre essa coisa das previsões, porque uma das dicas, uma das sacadas que eu dou, inclusive, para os terapeutas, é que justamente eles usem atendimentos e recursos como esse para que as pessoas venham, façam o primeiro atendimento com o terapeuta, conheçam o trabalho dele, para depois encaminhar ela para um tratamento terapêutico. Por quê? Porque muitas vezes, só vir ali e obter algumas respostas e buscar auxílio para as dúvidas, não vai resolver o real problema. E aí entra o papel do terapeuta, que num atendimento de tarô, num atendimento de cartas, de uso de algo desse sentido, que faça previsões, cabe ao terapeuta, no final, sugerir para a pessoa que ela continue fazendo um trabalho, um tratamento, porque normalmente a pessoa vai ali com dúvidas, mas tem coisas mais profundas que ela precisa resolver e trabalhar nela, para então construir a realidade de sucesso. E uma das coisas que mais faz as pessoas alcançarem os seus sonhos, obviamente, é acreditar neles, é visualizar o futuro e ficar focado em querer aquilo, cuidar com as distrações, porque o universo distrai a gente muito facilmente, o mundo distrai a gente muito facilmente, e que pessoas que vislumbraram um sucesso em algo, sonharam com algo grandioso, conseguiram trazer algo para o mundo. Ainda mais se o seu sonho ajuda o mundo a ser melhor. E normalmente o terapeuta, que é o nosso caso, ele está querendo ajudar o mundo a ser melhor, ele está querendo ajudar as pessoas e contribuir para que a vida das pessoas seja melhor. E isso vai automaticamente tornar o mundo melhor. Então, a grande sacada é que você continue visualizando o seu futuro de sucesso e construa um hoje diferente para ter um amanhã diferente. Mas, Kátia, como é que eu faço isso na prática? O que eu faço? Pessoas de sucesso, como Henry Ford, por exemplo, ele sonhou em ter algo que levasse as pessoas, que conduzisse as pessoas até os lugares que não fossem os cavalos. Ele é o homem que mais fez girarem rodas no mundo, porque hoje, praticamente, todas as pessoas no mundo ou tiveram, ou têm, ou vão ter um carro. Então, ele é uma pessoa de sucesso que conseguiu sonhar, vislumbrar com algo que na época dele era completamente fora da realidade e tornou o sonho dele uma realidade que está dentro do nosso padrão de vida hoje. Então, se você acreditar, se você confiar, se você quiser verdadeiramente que os seus sonhos tornem realidade, ele vai ser. Basta que você se alinhe. Então, para você se alinhar, uma das dicas fundamentais aqui é você usar palavras, como eu fiz no início desse vídeo, para se libertar de coisas do passado que não estão conduzindo você para o futuro que você deseja. Então, faça uma lista agora de pelo menos três coisas que estão impedindo você de conquistar o seu sonho. E olhe para essas coisas e faça uma oração, uma mentalização ou diga palavras de poder como eu fiz com a intenção de querer se libertar disto. E mude para uma nova realidade, colocando a sua mente no foco daquilo que realmente você tem que fazer nesse momento. Combinado? Um beijo e a gente se vê na próxima, no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.